Fala aí galera, beleza? Jovem, canal novo, se eu me chamar no vídeo, e galera no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a minha análise geral a respeito do PPV do Elimination Chamber. Antes de começar, claro, gostei de deixar seu like no vídeo, e se inscreva no canal, se inscreva. E galera, eu vou também aqui no início do vídeo dar um pedido de desculpas aí pra vocês, porque eu não fiz vídeos de expectativas a respeito do Elimination Chamber e nem fiz a cobertura. Os expectativas eu acabei não fazendo, porque na real o que eu ia fazer hoje, né, mas acontece que eu tinha esquecido completamente que o horário do PPV era de manhã, né, na real que eu sabia disso, mas eu tinha esquecido. Tava acostumado a fazer lá as coberturas, né, dos PPVs na lapa de noite, e aí eu acabei me confundindo dessa vez, e ocorreu que quando eu acordei já tava rolando PPV, o PPV começou o que? 6 horas da manhã, então eu acabei me confundindo, né. E também tem a questão da cobertura, né, quando eu acordei já tava rolando, né, o PPV, já tinha muita pessoa que fazia cobertura, então eu não vi muito necessário, eu tenho que fazer a cobertura, mas pelo menos eu vou fazer aqui a análise geral, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo. É, pra ver o PPV, a gente teve aí a disputa do Cinturão de campeã de duplas feminina. Cabuki Warriors, no caso, né, defesa do Cinturão contra Cancer Ray e a Indy Hartwell. Combate nada demais, ou no final ali, as Cabuki Warriors acabaram retendo contra a Cancer Ray e a Indy Hartwell. Foi só uma pequena Franceszinha aí da WWE, já que a Indy Hartwell é australiana, né. A Cancer Ray, não sei se ela é, mas a Indy Hartwell é certeza, foi só uma pequena Franceszinha aí, colocando as duas possibilidades de cinturões, apesar de que já era meu ovo que elas não iam vencer, né. Dando segmento aí ao card, a gente foi ter a Elination Chamber feminina. E no caso, a gente tinha ali, nessa Elination Chamber, Becky Lynch, Raquel Rodrigues, Tiffany Stratton, Liv Morgan e também a gente tinha ali a Bianca Belé, né. E meus amigos, o que falar dessa Elination Chamber feminina? Cara, ela foi a Elination Chamber, que se você pegar ali e analisar, ela não teve ali tantos pontos ali chamativos. Pelo menos ao meu ver, ela não teve ali muitos pontos chamativos. O que teve ali de chamativo, pelo menos ao meu ver, foi que a gente tinha ali... Sim, e eu ia esquecer também a Neume, ela também tá nessa Elination Chamber, né. Eu ia esquecendo dela. E também, a gente tinha ali uns nomes até que bons pra essa Elination Chamber, mas no geral ali, pelo menos ao meu ver, não teve tantos pontos chamativos, né. O único ponto chamativo, eu vou dizer, não só nem nome, nem só o ponto chamativo, mas também o nome pra mim que destacou essa Elination Chamber, foi a Tiffany Stratton. Eu até achei um pouco de vacilo a WDN ter deixado ela mais pro final, ter colocado ela com uma segunda eliminada, porque a Tiffany Stratton, apesar de que ela não ia vencer, ela é um nome que, pelo menos ao meu ver, ela foi a que mais se destacou no combate. Isso porque a Tiffany Stratton foi a segunda eliminada, né, dessa Elination Chamber, mas, ao meu ver, ela foi o nome que mais se destacou nessa Elination Chamber. Então, eu acho que ela podia ter ficado um tempo a mais, né. Ela fez uns pontos ali muito bons, teve o Swanton Bomber, que ela fez em cima da jaula. A iluminação dela em cima da Neume, que foi muito surpreendente. Eu acho que eu ia esperar que a Neume ia ser a primeira eliminada, né, nessa Elination Chamber. Mas, enfim, no final ali, a Beck Lynch, ela acabou vencendo o Nation Chamber, né. É meio óbvio, né, que a Beck Lynch ia vencer. Eu já tinha tocado essa bola muito tempo atrás, de que a provável, aí, oponente da Rhea Ripley na WrestleMania seria a Beck Lynch, né. Se não tivesse uma gericágio aí no meio do caminho, a Beck Lynch tava com o caminho livre pra vencer e se tornar desafiante, né. Ela não venceu o Euron, mas eu tenho pra vocês, de qualquer jeito, se não tivesse um gericágio pra atrapalhar, ela iria ser a desafiante da Rhea Ripley, né. Então, o que a gente tá aí pra Beck Lynch, ela tá aí na Improvesse e o Meia pra enfrentar a Rhea Ripley. Eu vou comentar a respeito melhor, mais adiante desse combate, né, dessa rivalidade, aí melhor eu não vi expectativas, mas eu acho que é meio óbvio, né, que a Beck Lynch tá com o favorita, a vencer o Cinturão, né. Mas, dando o segmento aí, foi ter a disputa o Cinturão de tags indiscutíveis. A gente tem o Júlio Mendei contra Pete Dunne e Tyler Bate, que vocês estão ligados, mas a tag do Pete Dunne e Tyler Bate tá com o nome agora, que é New Cat Republic. Nome bem bosta, né, diga essa passagem. Poder ter colocado o Prince Strong Style, que era o nome do trio que eles tinham, né, que era eles, o Trent Seven, né, nas índias, mas não colocaram, colocaram esse nome aí. Ou até mantinha, né, Pete Dunne e Tyler Bate, eu achei meio ruim esse nome aí, mas enfim. É, combate também nada demais, quando no final ali, sem surpresas, o Júlio Mendei acabou retendo o Cinturão de tags, né. Então, pra mim, é meio óbvio aí que eles iam reter. Cara, e aí, o que acontece? A gente foi ter um segmento, né, do Grey's Wall Effect, onde os convidados foram Codro Olds e Seth Rollins. E daí eles promoveram uma certa aliança dos dois aí, pra poder bater de frente com a Broadline, e daí depois, o Austin Theory, que ficou ali falando bestia dos dois, acabou que levou uma surra tanto do Codro Olds quanto do Seth Rollins, né. E aí, a gente vai ter o que eu mais queria comentar aqui. Que, no caso, a gente teve a Elenation Chamber masculina, que, ao meu ver, disparado, foi não só o melhor combate desse PPVU, mas como também o único combate que eu realmente gostei, tá. No geral, aí, no PPVU, não teve, assim, combates tão bons, pelo menos ao meu ver. A Elenation Chamber feminina, eu não gostei muito, né. Mas, a masculina, eu achei que foi muito boa, né. Apesar do que o resultado já era meio que óbvio. Mas, enfim, vamos aos pontos. A gente tinha aí, como favoritos, Drew McIntyre e Randy Orton. Mas aí, a gente teve o ponto ali, que no final, que sobrou, né, Drew McIntyre e Randy Orton, uma margem para um possível combate na WrestleMania. Por quê? Randy Orton, era um cara ali, que ele tava com cara ali, que ia ganhar. Pelo menos, durante o combate, ele deu essa percepção, que ele poderia vencer, e, por um mínimo detalhe, ele ia perder esse combate. Só se fosse por isso, porque, limpo, limpo, ele não perderia para o Drew. Porque, no final, sobrou ele e o Drew, né. E, ocorreu que, ali, a gente tinha ali, um Drew McIntyre e um Randy Orton, mas o Randy Orton entendeu que ele poderia vencer, né, disputar o título do peso pesado do Seth Rollins, apesar de que o Drew McIntyre encaixaria bem melhor, né. E aí, no final, a gente tinha o Randy Orton, apesar de que ele tá ali, com uma suposta lesão nas costas, né, ele tava ali, mais por cima, ele aplicou ali o Arqueol, em cima do Drew, mas ocorre que, quando ele vira, ele leva um socão ali, do Logan Paul, né. O Logan Paul acerta ali o Randy Orton com um soco inglês, e acaba dando a vitória para o Drew McIntyre. O Drew McIntyre venceu a Nation Chamber, e, dessa forma, a gente tem ali, uma margem aberta, pelo menos ao meu ver, para o Randy Orton pegar e falar assim, opa, você atrapalhou, eu vencer a Nation Chamber, e ir atrás do título do peso pesado. Então, eu vou atrás do seu título americano, né. Só que aí tem o detalhe, a gente tem o Kevin Owens. O Kevin Owens, ele tem uns negócios meio inacabados, né, com o Logan Paul, porque se não for a memória, ele não chegou a ter a tire shot ainda, ali para o Logan Paul, ele não teve ainda, né, não é à toa que eles trabalharam muito bem aí, nesse Nation Chamber, a provocação do Logan Paul, em cima do Kevin Owens. Então, eu acho que daria um combate muito bom se fizesse. Logan Paul, Kevin Owens, e Randy Orton, isso mesmo é para o título americano. Seria muito bom. E o Randy Orton até soltou o promo, né, ele vai estar no WrestleMania de qualquer jeito, ele disse lá que essa seria a décima no WrestleMania dele, que ele não ia para a Hollywood. Então, eu acho que ele vai fazer um com a WrestleMania, e eu acredito que isso aí já foi, meio que a prévia do que ele vai fazer, né, acho que ele vai atrás do título americano. E eu acho que seria um combate muito bom, né. Kevin Owens, Randy Orton, Logan Paul, que aí deixa a imagem aberta. O Kevin Owens pode vencer, né, aí esse combate, o Randy Orton também pode, né, com o título americano, porque o Renato do Randy Orton para o título americano, eu acho que o Renato mais esquecível do Orton foi esse, né, do título americano. Então, eu acho que seria muito bom ver ele vencendo. Tirando isso, o que a gente pode falar também? O Bob Lashley, ele estava ali vendendo uma lesão, ali no braço, né, e ele acabou por ser o primeiro eliminado nessa Nation Chamber. Eu não vou dizer que foi uma surpresa, porque o Bob Lashley já vinha bem em baixa, né, eu realmente tenho a curiosidade de saber aí do que vão fazer com ele. é a parada do Bob Lashley vem a estar aí muito em baixa, é um cara aí que, querendo ou não, o Bob Lashley, ele, aí ele perdeu com aquela desculpa, né, a Dado Lander faz aquela, de fazer o Bob Lashley perder com uma desculpa, né, ele foi o primeiro eliminado, mas foi o cara, estava com a lesão no braço, se tivesse com a lesão no braço, ele teria um desempenho melhor, né, então, o Bob Lashley, eu não sei se vão fazer um combate ali do grupo dele, do The Pride, né, contra o grupo lá do Final Testament, né, do Karon Kroos, se vão fazer, se vão fazer Bob Lashley contra Karon Kroos, enfim, está aberto aí as marcas, se vão fazer um combate ali na Wastelmania, ou se vão colocar essa galera no Lander the Giant, né, ou se vão fazer aquela Lander the Giant prévia, né, que eles fazem no SmackDown, é, não sei, mas, vamos ficar de olho aí, né, é, em razões de combate, acho que é só isso que eu queria ponderar, e aí reteve o meio-evento, sim, uma coisa que eu esqueci de falar, né, eu esqueci de falar, foi a respeito do L.A. Knight, né, porque o L.A. Knight, ele estava até indo bem ali no combate, só que aí ocorre que ele é atacado pelo Edge Styles, né, o Edge Styles ataca ali o L.A. Knight com cadeiradas, e ele faz com que o L.A. Knight seja pinado e eliminado pelo Drummer Quintalho. Eu não sei se a WWE vai poder fazer o combate do Edge Styles com o L.A. Knight na WrestleMania, se não for a memória na WrestleMania do ano passado, é, o Edge Styles não participou, né, porque ele estava lesionado, se não for a memória, acho que ele não chegou a participar, ah, então, não sei se vão querer fazer um combate dos dois, né, um combate interessante, dois caras ali, é, o outro não está tão alto assim, que no caso do Edge Styles, ele vem meio embaixo, é tals, mas eu acho que seria até algo bacana para ele não ficar de fora da WrestleMania, o L.A. Knight também, que ele vem até dar um merchandising bom ali para a WWE, então, acho interessante botar um combate dos dois ali, ou, quem sabe, só juntar os dois, né, no The Giant, enfim, ah, eu acho que seria isso que eu queria apontar a respeito desse combate, mas, enfim, a gente chega no main event, a gente tinha ali, Nade X, e o R.A. R.I. foi o cinturão de campeã feminina, nada demais do combate, ao meu ver, e no final ali, a R.A. R.I. R.I. acabou retendo o cinturão contra a Naya Jax, né, foi a servicezinha ainda da WWE, colocando a R.A. R.I. R.I. no main event, né, já que ela é australiana, então, para dar aquela fan service, né, mas, então, é isso, gente, essa aí foi a minha análise geral, a respeito do PP View, é, do, Elemation Chamber, né, Elemation Chamber 2004, é, comenta o que vocês acharam, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.